Isso foi um f****** bom match, mano. Bom pra você, mano. Deixa eu falar com você real. Oh f****, oh f****. My legs. Mano, isso é, isso é um combo, mano. Mano, isso é um combo. Eu fui para isso, mano. Sim, você foi para isso, mano. Oh f****. Meu Deus, mano. Mano, nossa é muito ruim, mano. Mano, olha o cara sobre isso, mano. Que dano! Quer dizer, é uma 잡ada. I Michael Scrave é uma coisa se derrotar. Você consegue fazer o risco para��ar a biscoita. Ótimo, você concertou, mano. Eu perdiei Oh, eu perdiei Por algum motivo Eu perdiei Eu perdiei Por algum motivo Ele não é tão infinito assim. Oh! 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 Oh!